E aí galera, beleza? Então, depois de xingar muito no Twitter, de reclamar bastante desse jogo, de fazer até um videozinho de mimimi, porque eu não conseguia matar um cara, enfim... Vocês estão vendo essa câmera doidona aí, do head tracking, eu tô usando a PS4, né, a câmera do Playstation 4... E aí, caras, eu achei assim, ó, que... enfim... Qual será o problema? O problema disso será o meu quarto, o problema disso será a iluminação... Como eu já falei pra vocês, né, eu não tenho um playroom, eu jogo no quarto, enfim, eu durmo e tal... E a luz, cara, ela fica em cima da minha cabeça, ela não fica na frente, então eu não tenho uma iluminação direta sobre o rosto. Eu achei que era isso que influenciava... Nisso que vocês estão vendo, é difícil, é praticamente impossível controlar o avião, enfim, nem sei se eu vou conseguir decolar... Eu juro que eu tô tentando, entendeu, eu tô olhando pra frente, mas a câmera não acompanha o movimento, mas acho que vai dar... Já deu, eu acho, caras, que ruim isso, meu Deus... Ok, vamos colher, ó, frente poso, fechar os flaps, beleza, tamo voando, ok... Caras, agora eu quero que vocês observem o seguinte, vocês estão vendo essa câmera bugadíssima, né, ok, vamos lá, vamos fazer o teste aqui... Tá, um momentinho, muito bem, deu... Agora eu tô, né, movendo meu rosto, olhando pro lado e tal, pra cima, pra baixo, vamos aproximar o painel de instrumentos, ok... Dá pra ver todos os controles, olhar pro lado e tal, vamos fazer uma curva aqui, tá, olhar a vegetação e tal... Então, o que que aconteceu? Cara, simplesmente eu tirei meu óculos... Eu uso óculos porque eu sou um míope, ok, faz muito tempo, eu odeio usar lente de contato, eu já tentei... Mas enfim, tem que ficar limpando, tem que ficar cuidando, trocando, enfim, germes, bactérias, enfim, eu não tenho saco pra isso, gente... Então eu vou ter que usar óculos, tá, até porque eu gosto do meu visual com óculos... Só que enfim, cara, esse jogo não é pra nerd que nem eu, não é pra nerd de óculos, porque... Cara, é só tirar o óculos que a câmera começa a funcionar... Meu óculos não tem, não é um óculos anti-reflexo, então eu não tenho lentes anti-reflexos... Talvez ele até seja, eu não lembro mais, ele é muito velho, muito antigo... Mas enfim, cara, a luminosidade do monitor, ela joga no óculos e reflete e a câmera não sabe lidar com isso... Então quando eu coloco óculos, cara, ela fica, né, pulando, ela perde o ponto de contato... Eu acho que essa câmera utiliza muito os olhos como um parâmetro de medida, não o nariz ou a boca, enfim... O cabelo, ela fixa só no olho... Caras, é isso... Isso é que me impede de jogar esse jogo... É isso é que deixa, né, o meu gameplay horroroso, né, com aquela câmera pulando de um lado pra outro... Em dias mais claros, quando eu consigo abrir a janela do quarto, eu consigo jogar melhor, mesmo com óculos... Enfim, vou confessar pra vocês, eu não tô vendo quase nada na tela, eu tô vendo pequenos burrões... Eu não consigo enxergar a mira, tá, eu vou tentar aproximar assim, ó, muito perto... Mas é impossível, se eu estivesse jogando online agora, eu já tava fudido, porque não tem como... Tá, eu não enxergo... Mas enquanto eu precisar usar óculos e não optar por usar uma lente de contato, eu tô vendo que eu não vou jogar esse jogo... Então fica a dica pra vocês, né, quem tá afim de jogar óculos e usa um óculos, né, ou enfim, um óculos de grau... Com lente anti-reflexo, não joga, não perde tempo baixando esse jogo, porque não vai rolar... A não ser que você tenha uma iluminação esplêndida, sei lá, que a luz do seu quarto ultrapasse a luminosidade do monitor que incide sobre o rosto de vocês... Galera, é isso, eu vou deixar de mimimi, obviamente eu vou dar jeito de solucionar esse meu problema... Se inscrevam no canal, participem, deem um curtir aí, por favor, eu tô precisando de seguidores, me adicionem no Twitter... Eu sigo de volta, eu inscrevo de volta, é isso aí, até o próximo, até, valeu!